Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. Senadoras, Srs. Senadores, companheiros e companheiras. Antes, Sr. Presidente, de iniciar a abordagem do assunto que me traz à tribuna, quero fazer dois registros muito importantes. Ambos dizem respeito à reunião de hoje da Comissão de Constituição e Justiça, que eu não faço parte como membro efetivo, tampouco suplente, mas que participei intensamente no dia de hoje, duas matérias importantes foram votadas. Uma, um projeto de lei de minha autoria, projeto de lei número 60, de 2012, cujo relator era o senador Roberto Requião, e trata da proibição do financiamento por parte de empresas nas campanhas eleitorais, ou seja, proíbe que pessoas jurídicas financiem, contribuam com campanhas eleitorais. Isso é muito importante, porque logo mais dará início no STF, no Supremo Tribunal Federal, a sessão que deverá concluir o julgamento sobre a inconstitucionalidade dessa matéria. E aí eu quero registrar que foi quase, acho que foi unânime até a aprovação, se não foi unânime, foi quase unânime. Qualquer senador ou senadora da Comissão poderia ter pedido vista na matéria, visto que é a primeira vez que o projeto figurava na pauta, mas nenhum senador, nenhuma senadora solicitou vistas, o projeto foi votado e, portanto, está pronto para ser, da mesma forma, votado no plenário dessa Casa. O segundo registro diz respeito a uma outra votação também ocorrida na CCJ, que foi a aprovação da PEC 61 de 2013. E essa PEC, apresentada pelo líder do governo no Senado, a partir de uma negociação com bancadas de vários partidos, mas basicamente bancada da Amazônia, que substituiu uma PEC de minha autoria, que eu havia apresentado ainda como deputada na Câmara no ano de 2002, que originalmente a PEC previa estender os direitos de pensão dos soldados da borracha, os mesmos direitos que têm os pracinhas que lutaram durante a Segunda Guerra Mundial, ou seja, porque após a Segunda Guerra Mundial, eles foram equiparados à situação de segundo tenente e, até hoje, recebe uma pensão equivalente ao soldo de um segundo tenente. A minha PEC original visava a mesma coisa para os soldados da borracha, porque, senador Mozarildo, a palavra já disse, são soldados, foram alistados legalmente e formalmente pelo governo federal à época. Entretanto, houve uma negociação na Câmara para que a proposta pudesse prosperar no sentido de garantir a todos os pensionistas ou dependentes que recebam a pensão uma indenização de R$ 125 mil. Entretanto, desvinculava dos dois salários mínimos à sua pensão. O que aprovou-se hoje na CCJ foi garantir esta indenização como forma de reconhecimento do Estado brasileiro a esses homens importantes na história do nosso país e num momento muito delicado da história do Brasil e do mundo, mas com uma emenda apresentada pelo senador Inácia Arruda e senadora Glaze Hoffman, que garante a manutenção do vínculo nos dois salários mínimos. Ou seja, duas importantíssimas decisões tomadas pela Comissão de Constituição e Justiça. E eu quero também, mais uma vez, cumprimentar o presidente daquela comissão, senador Vital do Rego, pelo compromisso que tem tido em relação a matérias tão importantes, entretanto tão polêmicas, seu presidente. Eu acho que o Parlamento é isso, tem que encarar todas as matérias que nos colocam à frente, sobretudo aquelas de maior polêmica. Mas hoje, seu presidente, dia 2 de abril, a exata data em que completamos um ano de promulgação da emenda constitucional de uma PEC e promulgação da emenda constitucional número 72, originária da PEC número 66, conhecida como a PEC das Domésticas, que era projeto de emenda constitucional de autoria do deputado Carlos Bizerra, entre tantos outros. A PEC é apresentada em 2012, que é a PEC das empregadas domésticas. E naquele momento, ou seja, há um ano atrás, exatamente, encerrava-se um capítulo de uma discriminação odiosa, dolorosa, que o Estado brasileiro mantinha ainda em relação ao segmento de trabalhadores e trabalhadoras domésticas em nosso país. A aprovação daquela emenda constitucional, sem dúvida nenhuma, foi um passo histórico e civilizatório importantíssimo dado pela sociedade brasileira, que chegou, e muitos dos pronunciamentos da época chegaram a comentar, a falar ou a equiparar com uma segunda abolição. O fato é que os direitos trabalhistas contidos na Constituição, em muitos dos casos, exceptuavam a situação da empregada doméstica. Então, há um ano atrás, isso foi, demos fim, pusemos fim a isso, igualando o direito de todos os trabalhadores, independente da sua função, do seu trabalho, do seu exercício. Mas, infelizmente, um ano depois, a gente é obrigado ainda, senadora Anamélia, vir à tribuna e dizer que ainda carece essa emenda constitucional de regulamentação. O Senado, por sua vez, cumpriu perfeitamente o seu papel. E eu vou falar aqui no meu pronunciamento. Ainda no mês de julho, ou seja, em 2 de abril, a PEC foi, a emenda constitucional foi promulgada e, no dia 11 de julho, nós concluímos aqui neste plenário a votação do projeto de lei que regulamentava o direito das empregadas ou dos trabalhadores domésticos, senhor presidente. E foi remetido à Câmara dos Deputados no dia 7 do mesmo mês, ou seja, 7 de julho de 2013. E, até hoje, a Câmara de Deputados ainda não voltou à matéria, o que prejudica enormemente a situação de muitas trabalhadoras. De acordo com o relatório da Organização Internacional do Trabalho, um relatório feito a partir de levantamento feito em 117 países, esse relatório mostra que o Brasil é o país que detém a maior quantidade de trabalhadores e trabalhadoras domésticas. Ou seja, os dados são relativos a 2010, que mostram que no Brasil havia, naquele ano, em 2010, 7 milhões e 200 mil trabalhadores domésticos, dos quais 6 milhões e 700 mil mulheres e 500 mil homens. Depois do Brasil, para que tenham uma ideia, no ranking que não inclui a China, que é o maior país mais populoso do planeta, mas que inclui a Índia, depois do Brasil vem a Índia, com 4 milhões e 200 mil trabalhadores domésticos, bem abaixo dos 7 milhões e 200 mil do Brasil. E, seguindo a Índia, vem a Indonésia, com 2,4 milhões de trabalhadores. Segundo o relatório este da OIT, 17% do total de mulheres trabalhadoras no Brasil são empregadas domésticas, o que faz que o Brasil também lidere o percentual, seja um dos líderes no nosso continente, perdendo apenas para o Uruguai, que percentualmente tem um percentual maior de ocupação nesse segmento por mulheres. Mas, apesar, Sr. Presidente, dessa grande quantidade de trabalhadoras domésticas em atividade no país, somente um terço delas possui carteira de trabalho assinada, segundo estudos do PNAD, que foi feito em 2011. Somente um terço, o que é muito pouco, Sr. Presidente, faz com que a taxa de informalidade chegue a quase 70%, 30% formal e, portanto, 70% na informalidade. E que essa taxa de informalidade é muito maior entre as mulheres também do que entre os homens. Esses números que são draconianos, eles são muito parecidos no âmbito mundial. Os outros países também têm como marca e, por isso, uma aprovação de uma... Eu tive a felicidade de estar em Genebra, nessa conferência da Organização Internacional do Trabalho, que aprovou a regulamentação das trabalhadoras domésticas, ou seja, passou a ser uma orientação das Nações Unidas para todo o país. E, depois disso, o Brasil foi um dos primeiros, repito, a estender todos os direitos aos trabalhadores e trabalhadoras domésticas que têm os demais trabalhadores brasileiros. Recentemente, Sr. Presidente, o Senado Federal desenvolveu uma pesquisa muito importante, uma pesquisa muito importante através do Data Senado em relação à situação das mulheres. Essa pesquisa foi feita pelo Data Senado em parceria com a Procuradoria da Mulher. E, segundo essa pesquisa, hoje, e é muito recente essa pesquisa, hoje, 84% dos entrevistados têm conhecimento da lei, da PEC, das domésticas, que estendeu todos os direitos, e aumentou para 85% o nível de aprovação dessa nova legislação, porque pesquisa feita anteriormente mostrava que somente 81% das pessoas concordavam com as novas regras, ou seja, com a extensão de todos os direitos trabalhistas aos trabalhadores e trabalhadores domésticos. Esse índice subiu. E por que a preocupação? Porque essa é uma relação de trabalho especial, porque, geralmente, o empregador também é um trabalhador, Sr. Presidente. Então, daí, a necessidade de termos todo o cuidado para garantir a formalidade para esse segmento, garantir bons salários, todos os direitos, mas também a possibilidade, nem que seja com o Estado entrando e exigindo e cobrando menos de tributos nessa relação de trabalho. Sr. Presidente, como o meu tempo já se vai, eu quero pedir de V. Exª que considere o meu pronunciamento feito na íntegra, que considere feito na íntegra um longo pronunciamento, mas repetir aqui que nós aguardamos que, hoje, a Câmara de Deputados possa votar. A relatora, salvo engano, é a deputada Benedita da Silva. Há uma decisão de levar a matéria diretamente para o plenário. Repito, nós aprovamos no dia 11 de julho a regulamentação, com 52 votos a favor, nenhum contrário. O projeto foi encaminhado no dia 17 de julho do ano passado para a Câmara e tomou o número de 224 de 2013. E eu espero, senadora Anamélia, que, em brevemente, nós possamos vir a essa tribuna comemorar o fato da Câmara ter feito o que nós, no Senado, já fizemos, que é a regulamentação da PEC importantíssima das empregadas domésticas no Brasil. Muito obrigada, presidente. Senadora Vandessa, a Vossa Excelência será atendida na forma do regimento o pedido...